Em junho desse ano, o Chico Buarque de Holanda, compositor consagrado, grande artista brasileiro, fez aniversário de 80 anos. A gente ia fazer um especial falando um pouquinho sobre a história dele. Não é um canal de música aqui, você sabe. Mas ele tem uma passagem curiosa sobre futebol, que é uma das paixões da vida dele, e os juventus. E, de certa forma, se os juventus não tivessem entrado na vida do Chico Buarque, talvez a carreira dele tivesse tomado um outro rumo, talvez ele tivesse se tornado um jogador de futebol. Enfim, nós vamos contar essa história pra você aqui hoje. Olá, amigos, o Manto Juventino. Juventus Atômico. Bom, aqui eu estou na minha mão com esse fascículo da história da música popular brasileira, que foi editado pela Abril, lá no início dos anos 80, em 82. E aqui tem, além dessa pequena biografia do Chico aqui, tem o disco com uma coletânea de músicas dele, por ele e por outros intérpretes. Aqui nós temos um pouco da história do Chico Buarque, dizendo que ele nasceu em 19 de junho de 1944, no Rio de Janeiro, filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da dona Maria Amélia, que era pianista. Bom, aqui consta que aos dois anos de idade ele mudou-se para São Paulo com a família. Ele morava ali perto do Pacaembu, nessa casa que você vê aí. Ele frequentava bastante o estádio do Pacaembu, nos tempos livres que ele tinha, e jogava futebol. E dando um salto na história, o Chico Buarque ficou conhecido pela música, pela literatura, e por gostar muito de futebol. Aí você vê que ele jogou bola com Pelé, jogou bola com Eusébio, jogou bola com o Bob Marley, com grandes nomes da cultura, da música brasileira e mundial. Mas o seu futebol era apenas um hobby para o compositor e cantor famoso, quando criança, na juventude, Chico Buarque dedicava muito mais tempo ao futebol. É aí que o Juventus entra na vida de Chico Buarque. É aí que talvez os amantes da cultura brasileira, os amantes da música, devem agradecer ao Juventus, porque a coisa não rolou. O próprio Chico Buarque contou essa história à revista Placar, na edição de 2 de outubro de 81. Os olhos verdes que provocavam suspiros pelo Brasil inteiro, quando a banda venceu o Festival da TV Record em 66, quatro anos antes estavam tristes e sem brilho na saída do estádio da Rua Jabari. Lá dentro, no gramado ralo dos Juventus, Chico Buarque de Holanda, com seus 18 anos, perderam as últimas esperanças de iniciar uma vitoriosa carreira de centroavante que o levasse um dia a vestir a camisa nova do Fluminense, o time do seu coração. A reportagem segue contando que Chico Buarque tinha como ídolo no futebol pagão que jogava com o Pelé no Santos, e no final ali conclui no último parágrafo que naquela tarde do verão de 62, ao perceber que na realidade não possuía qualidades técnicas suficientes sequer para passar pela peneira dos Juventus, Chico concluiu com muita tristeza que só lhe restava dedicar seus estúdios e fazer vestibular para a arquitetura. Em uma outra matéria, publicada no jornal O Globo, em 98, e que está disponível para consulta no site do próprio Chico Buarque, ele fala o seguinte. A repórter pergunta para ele, do jeito que você fala, parece que você é um jogador frustrado que compõe, e não um compositor que joga bola. E o Chico responde, mas eu queria mesmo ser jogador. Cheguei a tentar fazer um teste no Juventus, lá em São Paulo. Fui roja avarida, e veio chuteira, fiquei na arquibancada horas e horas e não me chamaram. Acho que o físico do role não convenceu o técnico. Passou o tempo todo e ele me mandou voltar outro dia. Eu não voltei. Ele ainda brinca, não cheguei a colocar à prova o meu talento. Provavelmente o estilo que ele tentava impor era o mesmo do pagão, que foi o seu ídolo no futebol. O pagão jogou no Santos e no São Paulo. Mas ele era, na minha juventude, o grande ídolo, na minha adolescência, quando eu adorava futebol. Foi antes de começar a gostar de música mesmo, antes de começar a fazer música. Eu queria ser jogador de futebol. E era aquele jogador que eu ia assistir... Eu não era um torcedor do Santos, ele jogou no Santos e mais tarde foi para o São Paulo. Eu morava em São Paulo e ia ver o pagão onde fosse. Tinha, assim, loucura por ele e aprendia jogadas que ele fazia, aprendia. Eu procurava imitar as jogadas dele, ele tinha um repertório interessante. Que nem artista de cinema a gente imita, né? Eu imitava o pagão, jogador de futebol. Calma que essa foto aí é só uma montagem. Chico Buarque nunca chegou, pelo menos que eu tenha conhecimento, a usar uma camisa do Juventus, ainda mais da Adidas. Ficou bem, né? Fotografou bem essa camisa aí, essa foto aí. E, na verdade, é uma montagem da revista Placar, na edição que entre os maiores times do Brasil, em que saiu essa curiosidade, essa notinha, sobre a passagem, a tentativa de passagem do Chico Buarque pela Moca. Sem conseguir ser jogador profissional, Chico Buarque não deixou de lado a bola. Ele fundou o seu próprio time, chamado Politeama, onde ele bate bola com seus amigos e outros artistas. E também criou um jogo de tabuleiro, que é uma espécie de jogo de manager de tabuleiro, chamado Scrat, lançado pela Grow, um jogo raríssimo de ser encontrado hoje em dia. Mas não pense que o Chico Buarque não conseguiu realizar o sonho dele, de jogar na Javari. Uns 30 anos depois, dessa tentativa de passar na peneira e não ser chamado, ele jogou, realmente, na Javari. No início dos anos 90, o sociólogo Herbert de Souza, do Betinho, fazia muitas campanhas em combate à fome e à miséria no Brasil. Uma dessas campanhas, com engajamento amplo e popular de artistas e celebridades brasileiras, foi a campanha Fome de Bola. E a Javari foi palco de um dos primeiros jogos dessa campanha, desse movimento. Reuniu vários artistas, entre eles Chico Buarque. Esse jogo beneficente aconteceu no dia 10 de abril de 1994. Olha só as notinhas aqui do Estadão e da Folha. A do Estadão, essa laranja, diz o seguinte, o projeto Fome de Bola faz hoje o terceiro jogo. Participarão os artistas Chico Buarque, Ângelo Antônio, Marcos Palmeira, Paulo Gorgulho, Marcos Winter, Léo Jaime e Dado Vila Lobos. O jogo será disputado com os veteranos do futebol, como Ademir da Guia, Leivinha e Félix. Os portões do estádio da Rua Javari serão abertos às 12 horas e os ingressos serão 2 kg de alimentos não perecíveis que serão distribuídos nas comunidades carentes de São Paulo. E olha só essa foto que nós encontramos no acervo do Estadão. infelizmente é uma microfilmagem, então a imagem não está muito boa. Mas você vê esse aí com a bola nos pés, bola pênalti, chuteira umbro, camisa da umbro também. É o Chico Buarque jogando na Rua Javari, do lado dele ali está o Marcos Palmeira. E aqui temos uma outra foto melhor, uma foto do Chico Buarque também dominando a bola. Está ali de costas para a arquibancada da Rua dos Trilhos, com a camisa do projeto Fome de Bola. E ele então jogou 30 anos atrás no estádio da Rua Javari. Olha só o registro que nós temos aqui. E enfim, ele jogou futebol na Javari, entrou em campo, não sei se fez gol, mas a foto está aí. Olha só. E em 2011, o Juventus manifestou um interesse em homenagear o Chico Buarque, mas isso acabou não indo para frente. Não temos notícia de que o Chico Buarque tenha recebido alguma homenagem. Aliás, eu nunca vi alguém homenagear qualquer pessoa por ter sido reprovado numa peneira. Mas enfim, é o Chico Buarque, né? Bem, celebramos então com atraso, porque foi em junho o aniversário, mais os 80 anos de Chico Buarque e a importância que o Juventus tem, não é mentira, para o Chico Buarque ter se tornado essa figura importante na cultura brasileira, na música brasileira no século XX. Se não fosse o Juventus, se não fosse essa reprovação que o Chico Buarque teve, talvez a carreira dele tivesse sido deslanchada para outro lado e com certeza ele não teria sido um bom jogador, porque se não foi chamado. Bom, pessoal, semana que vem nós voltamos com mais um vídeo interessante. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Essa história talvez você soubesse ou tivesse ouvido falar, mas aqui a gente foi atrás de mais informações e mais detalhes. e agora eu vou tentar ir atrás de um desses jogos aí, Scrat, que o Chico Buarque inventou. Será que eu vou conseguir achar um? Eu acho que não. Semana que vem a gente volta então com mais um vídeo. Um grande abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho